Olá, sou o Márcio Pereira Zido, professor de basquetebol do Colégio Amorim. Hoje vamos passar um treinamento para vocês de controle de bola, definições com bandeja, passe, e exercícios de quatro abertos e poderá ser cinco abertos, bloqueios e definições. Mas, em circuito, gostaria muito que vocês visualizassem e espero que vocês gostem. Duas bolas e com uma bola, sempre procurar o aluno olhando para frente, executar depois de uma passagem, troca de posição. Espera os atletas terminarem, colocam a bola no chão. Aí, vai! Executam na outra estação, várias passagens. Isso, muito bom! Espera terminar, coloca... Vamos lá, vai! Isso, muito bom! Aí, vai! Olhando para frente, vamos! Aí, isso, muito bom! Isso, isso, muito bem! Exercício de circuito de drible e bandeja, drible e arremesso. O jogador gira, executa, sempre olhando para frente. Aí, coloca a bola no chão e troca de lugar. Vai, Pepeu! Lucas! Coloca a bola no chão. Isso! Troca de lugar. Isso, executar o drible, arremesso, vira, vira e entra. Isso, bora! Exercício de passe. E, com uma mão só, e define com bandeja, trocando de lugar. Sempre obriga o jogador a olhar para a cesta para fazer o passe. Olha lá, com uma mão só. Isso! Muito bom! Bandeja. Olha para frente. Vai, Pepeu! Isso, agora! Isso, picado! Isso, arremesso! Isso, agora varia o passe, muda, picado e o arremesso. Isso! Olha para frente. Aumenta a velocidade do drible. Faça picado. Isso! Olha para frente. Isso, arremesso. Isso, Isaac! Vamos, pegou a bola. Vai lá! Vamos! Exercício de bloqueio e bandeja. Compasso com as duas mãos. O jogador olha para frente, faz o bloqueio, sai do bloqueio e passa. Isso! Para! Isso! Bom! Aí, dá a bola lá. Vem fazer aqui, Isaac. Isso! Isso! Arremesso! Aí! Arremesso! Vai! Aí! Use o bloqueio de costas e arremesso. Vai! Isso! Vai! E volta! Bom, Lucas! Isso! Só a execução que foi ruim. Vai! Vamos! Isso! Isso! Muito bom! Perfeito! Legal! Finalizamos mais esse treinamento de hoje. Gostaria muito que vocês compartilhassem, visualizassem nas redes sociais do colégio. Gostaria de agradecer a presença do Natan, do Isaac, do Lucas e do Pepeu, por mais essa participação nesse treinamento. E aguardem os próximos. Música Gostaria de agradecer a presença do Natan, do Lucas e do Pepeu, por mais essa participação do Natan, do Lucas e do Pepeu, por mais essa participação do Natan, do Lucas e do Pepeu, por mais essa participação do Natan e do Pepeu, por mais essa participação do Natan e do Pepeu, por mais essa participação do Natan e do Pepeu, por mais essa participação do Natan e do Pepeu, por mais essa participação do Natan e do Pepeu, por mais essa participação do Natan e do Pepeu.